Atenção, gente. Meus amigos, aqui está a camisa que em 2007 nós fizemos o primeiro encontro da Associação dos Amigos de Filho de Sapebi. Na presidência. Emílio, por favor, Emílio, ao meu lado. Que honra. A modéstia não permite o que eu fiz do seu nome. Neste momento... Deixa a modéstia à parte. Neste momento estou passando esta camisa ao nosso presidente da Associação. Os moradores da cidade histórica. Sim, mais conhecida. Clayson. Segundo nome, Clayson, por favor. Reis. Clayson Reis. Não é parente de Mozart, mas é Reis. Está aqui. Nós combinamos que o dia que tiver um local dele guardar lembranças de Itapebi, essa camisa vai fazer parte. Armando. Obrigado. Alguém pode, se quiser usar a palavra, ficar amostrado. Eu queria só fazer o seguinte. Vira o verso da camisa. Segura aqui, segura aqui. Alguém sabe o que é esse aqui? Gente, que sobrança. Isso aí, presidente. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música